De volta com a pressão, reunia que chega em prazo Dá choque no seu sistema, hoje eu te levo pra casa Só não me arruma pro bando, mede pra te botar E eu boto com pressão, então vai, já se prepara Dá pra tomar tapão, se prepara Porque eu vou te botar, se prepara Toda pra sentar, não adianta me intimidar Eu sou criativa, eu falo pela, deixa eu sentar Eu sou criativa, eu falo pela, deixa eu sentar Uma, uma sentadinha, uma, uma sentadinha Uma sentadinha, você vai se apaixonar De volta com a pressão, reunia que chega em prazo Dá choque no seu sistema, hoje eu te levo pra casa Só não me arruma pro bando, mede pra te botar E eu boto com pressão, então vai, já se prepara Dá pra tomar tapão, se prepara Porque eu vou te botar, se prepara Toda pra sentar, não adianta me intimidar Eu sou criativa, eu falo pela, deixa eu sentar Eu sou criativa, eu falo pela, deixa eu sentar Uma, uma sentadinha, uma, uma sentadinha Uma sentadinha, você vai se apaixonar Uh, uh, uh